...dênse uma rodovia. Mostra a imagem, por favor, na tela do Balanço. Atenção, mande seu zap zap pra gente. Olha aí o flagrante, olha aí, olha aí. O nosso repórter, o Túlio Amâncio, tem as informações. Túlio, onde foi isso, Túlio? É, Rafael, isso aí foi na BR-365, próxima rodoviária de Uberlândia. Quem mandou esse registro foi o André, o amigo do Balanço Geral. Ele tá vindo pra Araguari e deparou com isso aí, ó. O camarada pegando um beirão, colocando o chamado beirão, né, colocando risco, a vida dele em risco e a vida dos outros motoristas que por ali passavam também. Olha o perigo, olha o risco. Olha, olha, olha isso, ah, meu Deus, já faz isso. E ainda brinca com o outro, falando, ó, vamos para a Guari. Olha lá, olha aí. O que que é isso? Como é que pode? Já pensou se passa por um buraco, né? Já pensou se o caminhão ali, a carreta tem que frear, buscar a mente, qualquer coisa? É, um risco pra ele e pros motoristas que não tem nada a ver com a história, né?